Olá, meus excelentíssimos e excelentíssimas alunas e alunos, diretamente aqui dos estúdios do Aulas Paraná, até você aí, hein, levando mais uma aula de química orgânica. Vamos, vamos tomar a nossa dose diária de química. Ah, gostei dessa, hein, professor? Eu preciso desta dose, professor. Então venha comigo, venha comigo. O que nós vamos estudar, professor? Nós vamos estudar a aplicabilidade dos hidrocarbonetos. Tá, professor, e esta aula tem alguns objetivos, sim? Sim. Quais são? Revisar o conceito de hidrocarboneto, identificar as aplicações dos hidrocarbonetos de cadeia aberta e, claro, praticar o conhecimento através de questionamentos e atividades. E, professor, questionamentos tem? Tem também. Olha só, o que são hidrocarbonetos? Será que encontramos hidrocarbonetos em nossa rotina diária? Vamos analisar. Professor, que imagem, hein, professor? Que imagem interessante, professor. Dólares derramados aí, professor? É sinônimo, né, sinônimo, né? Nós temos aqui esta imagem, né, deste barril e aqui a imagem do mapa-monde e, vertendo deste barril, petróleo. Petróleo. Petróleo é a principal fonte dos hidrocarbonetos que nós temos, tá? Então, o petróleo são formados somente de carbonos e hidrogênios. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas compostas de apenas carbonos e hidrogênios e a principal fonte é o petróleo. Muito bem, aqui nós temos a definição de hidrocarbonetos. Será que encontramos hidrocarbonetos em nossa rotina diária? Sim. O petróleo é uma das principais fontes de hidrocarbonetos. A principal, né? Mas, na nossa rotina diária, estamos rodeados por hidrocarbonetos. Será que sabemos identificá-los? Vamos ver, né? Olha só, olha esta imagenzinha bacana, interessante. Ela representa um hidrocarboneto. O mais simples de todos, por sinal, tá? Que é o gás metano. Quais são as suas principais fontes, tá? Quais são as suas principais fontes? Aquecimento de biomassa anaeróbica, vulcões, queima de combustíveis fósseis em veículos, metabolismo de algumas bactérias, extração de combustíveis minerais, principalmente petróleo, processos industriais. Então, quais são as principais fontes deste hidrocarboneto interessante e importante, que é o gás metano? Ainda temos outras, ó. Reservatórios de hidroelétricas, a pecuária, produção de gado para o consumo humano, decomposição de resíduos orgânicos, aterros sanitários e lixões, produção de combustíveis fósseis, gás e carvão. Ainda mais, ainda mais sobre este hidrocarboneto metano. Trata-se do menor e mais simples hidrocarboneto. O gás metano é um gás incolor e inodoro, é pouco solúvel em água e, quando adicionado ao ar, pode se tornar altamente explosivo. Claro, ele é muito inflamável. O segundo gás responsável pelo efeito estufa é este gás metano e causa agravamento do aquecimento global. É conhecido também como gás dopântano ou também gás natural. São nomes mais populares deste hidrocarboneto, o metano. Metano é o nome oficial, segundo a IUPAC para ele. Olha aqui, esta imagem é a mesma que esta, só que aqui os átomos são representados por bolas e aqui os átomos são representados por letras. As ligações químicas aqui, o C e 4 hidrogênios. Na área do transporte, o gás natural é utilizado em ônibus e automóveis como substituinte de outros combustíveis. Na indústria, o gás natural é empregado como combustível para gerar calor e energia e é matéria-prima para alguns setores químicos, petroquímicos e de fertilizantes. Muito bem, aqui eu tenho uma atividade já de cara para você, para você poder exercitar, praticar esse conhecimento aí que nós estamos trabalhando. Veja aqui, ó. Moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no Morro do Bumba, na zona norte de Niterói, Rio de Janeiro, ainda defendem a hipótese de o deslizamento ter sido causado por uma explosão provocada por gás metano, visto que esse local foi um lixão entre os anos de 1960 e 1980. Agora, aqui nós temos a pergunta, como o gás metano é produzido? A hipótese dos moradores do Morro do Bumba tem algum fundamento? Pense, pense mediante o que nós já trabalhamos. Tempo. A hipótese dos moradores do Bumba 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 Professor, achei muito interessante essa atividade, professor, porque está tudo relacionado com o que o senhor trabalhou. Eu tenho certeza que eu consegui respondê-la corretamente, mas achei bacana, achei muito bacana que o senhor conseguiu trabalhar nessa atividade os conceitos que o senhor acabou de ensinar para nós. Vamos só conferir a resposta aqui, ó, o gás metano é produzido a partir da decomposição de resíduo orgânico, aterros sanitários e lixões, e quando adicionado ao ar, torna-se altamente inflamável. Portanto, a hipótese dos moradores sobre a possível causa do acidente é perfeitamente aceitável. No entanto, claro, né, nós não estamos aqui, não somos técnicos, não estamos lá fazendo a perícia, no entanto, é preciso uma investigação por parte dos órgãos competentes para a certificação da causa do acidente, mas que a hipótese tem fundamento. Sim, senhor. Professor, e outros hidrocarbonetos importantes? É, eu tenho outros aqui para você entender um pouco mais da aplicabilidade dos hidrocarbonetos. Veja esse aqui, ó, C3H8, o propano. Propano, professor? Ah, sim. Ele, juntamente com o gás butano, que nós vamos ver daqui a pouco, o butano, tá? O propano e o butano e outros compostos orgânicos formam uma mistura conhecida como GLP. Professor, gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, professor? Sim, perfeitamente, tá? O gás propano está contido ali. Professor, hoje eu fiz um café delicioso. É, para você fazer esse café delicioso, você queimou o GLP, gás liquefeito de petróleo, e queimou a composição de propano e butano, tá? É, utilizado na Mixed, gás refrigerante, tá? É uma mistura essencial para a liquefação do gás natural em processos industriais. Tá, professor? Então, esse é o butano. Sim, qual a diferença do propano para o butano? O número de carbonos. O butano são quatro carbonos, tá? Facilmente liquefeito, tanto junto com o propano e outros compostos orgânicos, como eu disse, compõem o gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo. É a matéria-prima na produção de butadieno para borrachas sintéticas. E, professor, esta substância com oito carbonos, octano, tá? O octano também é uma substância bastante importante. Veja aqui, ó. Obtido principalmente do petróleo, é popularmente conhecido como gasolina. A gasolina também, ela é uma mistura, né? Mas a substância que mais é abundante ali é o octano. Utilizado como combustível, principalmente em veículos automotores. Sim, gasolina! Gasolina, né? Você vai ter o seu carro, você vai entender o porquê que a gasolina é tão importante. É tão importante que algumas pessoas até deixam de comprar algum alimento para comprar gasolina. Por quê? Você sabe, né? Você sabe muito bem. Andar de carro é uma maravilha. Olha aqui, ó. O índice de octano ou octanagem é a resistência do combustível à detonação. Utilizados em motores. Assim, quanto maior for esse índice, maior será a capacidade do combustível em ser comprimido. Então, a quantidade de octano é extremamente importante no combustível, tá? E vai indicar aí a qualidade desse combustível. Aqui nós temos o etileno C2H4, que é essa fórmula, em fórmula de bolas, do etileno. Essa substância orgânica é bastante importante, ó. É um dos hidrocarbonetos mais importantes, matéria-prima da indústria sendo utilizado na síntese de diversos produtos. Como, por exemplo, óxido de etileno, etileno glicol, álcool etílico, polietileno, polistireno, outros plásticos, dentre outros. Quando misturado ao gás nitrogênio, acelera o amadurecimento de frutas climatéricas. Então, quando você coloca ali uma banana amadurecendo, então, esse gás, ele acelera, tá? O processo de amadurecimento de algumas frutas. Muito bem. O etileno é utilizado na produção de gases padrão para calibração de instrumentos analíticos. É também denominado como o eteno. Aqui também há outra representação dele, há outra fórmula desta substância, deste hidrocarboneto, bastante importante. Aqui nós temos o acetileno. Professor, qual é a diferença do etileno para o acetileno? Observe. Aqui nós temos dois hidrogênios. Aqui nós temos quatro. Por que, professor? Porque aqui é uma dupla ligação entre os carbonos. E aqui é uma tripla ligação química entre os carbonos. Então, vamos ter espaço para apenas dois hidrogênios. É também denominado por etino. É o menor alcino possível. Utilizado na fabricação de produtos como explosivos, solventes, industriais, plásticos, de borracha, sintética, na síntese de ácido acético e álcool etílico. Muito bem. É empregado em lanternas para exploração de caverna, lanternas de carbureto. O acetileno é usado como gás de maçarico, oxiacetilênico, porque ele é bastante inflamável. Então, alguns hidrocarbonetos e algumas aplicabilidades deles. O acetileno é mais um desses hidrocarbonetos que tem uma boa aplicação, uma boa presença no nosso dia a dia aí. Professor, buenas, professor. Isso aí é uma atividade. Isso é para mim, professor. Sim, senhor. Sim, senhora. Tudo aqui é para você, tá? Tudo aqui é feito com dedicação, com aplicação para você. E essa atividade não seria diferente? Veja aqui comigo. Pense aqui comigo nesta atividade aqui, ó. O diesel é um excelente combustível. No entanto, sua combustão nos motores acontece em altas pressões. O que exige maior robustez e, claro, mais investimentos, o que acontece com os veículos pesados, caminhões, por exemplo. Daqui, então, você já percebe por que que um veículo de passeio, ele não, normalmente, ele não é movido a diesel. Porque para queimar o diesel é um pouco mais difícil de queimar a gasolina. Ele queima em altas pressões. E o motor tem que ter uma outra tecnologia, tem que ter uma robustez um pouco maior. Se você colocar um motor a diesel num carro popular, não vai rolar. A estrutura do carro popular não vai aguentar. Praticamente, um motor a diesel pesa o peso de um carro popular. Então, também tem outras questões também políticas aí, outras questões um pouco mais delicadas de por que não termos veículos de passeio movido a diesel, né? No nosso país. Em outros países tem, tá? Mas, aqui já dá para você ter uma ideia. O diesel, ele é muito bom para veículos pesados, caminhões, ônibus, aonde os motores são mais robustos. Os motores, eles trabalham com uma outra tecnologia sob alta pressão. Porque para queimar o diesel não é fácil. Então, observe aqui. Depois desta análise aqui, né? Geral do diesel, você vai analisar esta estrutura que corresponde ao diesel, tá? Corresponde à estrutura do diesel. A partir de sua fórmula de bastão, desenhe sua fórmula estrutural, dê sua fórmula molecular e o seu nome seguindo a regra da IUPAC. Professor, que atividadezinha, hein, professor? É, atividade boa para aluno bom e aluna boa. Como vocês. Vocês têm capacidade. Vocês conseguem. Vai lá, tá? Vou dar um tempo para vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Professor, que atividadezinha marota, hein professor? Gostei dessa atividade, mexeu comigo professor! É isso que eu queria, tá? Esse é o meu objetivo, tirar você da sua zona de conforto, botar esses neurônios para funcionar, botar essa cabeça boa que você tem, para essas engrenagens aí, para ela começar a desenferrujar e começar a trabalhar. Confere aqui comigo a solução, tá? Vem aqui, vem aqui na tela, olha aqui, ó. Eu dei essa dica, o prefixo usado para 16 carbonos é hexadec. Então, o nome, ele vai começar com hexadec. Ah, então, essa foi uma dica muito importante, extremamente importante. E também está dizendo quantos carbonos tem aqui, esta dica. Cada extremidade livre, duas extremidades com carbonos e cada um desses vérticezinhos tem carbonos com seus respectivos hidrogênios. Então, nós vamos ter como solução... Ha, ha, professor! É isso aí, professor! Tá aqui, professor! Consegui fazer! Eu sabia, hein? Então, observe, ó. Nesta extremidade livre, nós vamos ter um carbono com três hidrogênios. Por quê? Uma ligação química, faltam três para fechar as quatro valências do carbono. Essa outra extremidade, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Agora, cada um desses vértices aqui tem um carbono com dois hidrogênios. Tá, professor? Por que dois hidrogênios, professor? Por causa disso aqui, ó. Esse carbono tem uma, duas ligações químicas. Então, faltam-lhe duas ligações químicas. Por isso que são dois hidrogênios, ó. Um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Então, totalizou dezesseis carbonos e os hidrogênios, professor? Três em cada extremidade e dois aqui em cada demais carbonos. Vai totalizar trinta e quatro carbonos. E o nome, professor? Bom, o nome é isso aqui, ó. Então, hexadec é o prefixo que indica dezesseis carbonos e an, porque é um alcano. Alcano só tem ligações simples entre os carbonos. Então, an. E o o, professor? O o porque é um hidrocarboneto. Todos os hidrocarbonetos terminam com o o. Então, hexadecano, hexadec 16, an por causa das ligações simples e o porque é um hidrocarboneto. Tá aqui o nome da substância. Tá aqui a sua fórmula molecular. A estrutura de um dos hidrocarbonetos presentes no óleo diesel. Esse combustível usado, sobretudo, nos veículos mais pesados, tá? Nos veículos de transporte mais pesados. Professor, esse slide, professor. Esse slide indica que nós estamos chegando no fim. Não acabou ainda, tá? Olha, o que nós estudamos nessa aula? Revisamos o conceito de hidrocarbonetos, identificamos as aplicações de alguns hidrocarbonetos, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Aqui estão algumas referências e, de fato, nós chegamos ao fim. Nós, aqui do Aulas Paraná, ficamos com a alegria, com a satisfação, o prazer de ter levado mais uma aula de Química Orgânica até você. Temos certeza que iremos nos encontrar e continuaremos unidos pela Química. Um grande abraço, se cuide e até breve.